Duca se desespera e Gael ajuda a socorrer Dalva. Lobão consegue fugir, mas Edu registra a placa do carro usado pelo vilão e repassa a Gael. Lobão e os alunos da Cannes se preparam para o campeonato. Nath estranha a falta de contato de Duca. Dalva é internada e Duca, pede a Gael que entregue o relógio com a câmera escondida para Nath. Eideguer e Lobão explicam seu esquema para Nath, que se desespera por não conseguir gravar a confissão dos bandidos. Lu cresce a volta para casa. Gael implora para que Karina desista do campeonato. Jade descobre que Cobra está com Karina no Warriors. Nando pede permissão a TomTom para namorar Delma. Gael entrega o relógio para Nath, que tem uma ideia, para conseguir desmascarar Lobão e Eideguer. Começa a luta de Nath. E aí E aí E aí